Eu acho que ninguém sabe tudo o que aconteceu Eu não consigo entender, penso nela tanto que não dá pra esconder Não consigo me controlar, será que é muito cedo pra saber? Será que ela sente medo de perder? Agora me distraio nessa obsessão Nosso primeiro beijo pra começar Pra dizer que faz falta, eu quero um pouco mais Olhares que se cruzaram, agora tanto faz Especial, imaginação, o som se propaga Tua respiração, vou segundo aquele instante Parece que é tão intenso, forte e o bastante Pra explicar o pensamento, ficar no meio de medo Claro que não é seguro E o futuro se alimenta mais essa ilusão Fruto do meu desejo Vão da contramão, esqueço a razão Toda vez que eu te vejo Ilusão Fruto do meu desejo Vão da contramão, esqueço a razão Toda vez que eu te vejo Eu acho que era inevitável tudo o que aconteceu Eu não consigo entender Peço nela tanto que não dá pra esconder Não consigo me controlar Será que é muito cedo pra saber? Será que ela sente medo de perder? Agora me distorio nessa obsessão Nosso primeiro beijo Pra começar Pra dizer que faz falta, eu quero um pouco mais Olhares que se cruzaram, agora tanto faz Especial, imaginação O som que se propaga na tua respiração Por um segundo aquele instante Parece que é tão intenso, forte e o bastante Pra explicar o pensamento, ficar no meio de medo Claro que não é seguro E o futuro se alimenta mais essa ilusão E o futuro se alimenta mais essa ilusão Ficou do meu desejo Vão da contramão, esqueço a razão Toda vez que eu te vejo Tô ilusão E o futuro se alimenta mais essa ilusão Ficou do meu desejo Vão da contramão, esqueço a razão Toda vez que eu te vejo Só querer, encontrei, me perdi Em você, sem pensar Acordar, e dizer que não dá Só assim, tenho entender O que me fez decifrar E ninguém mais é capaz De querer cada vez mais Ilusão Fruto do meu desejo Vão da contramão, esqueço a razão Toda vez que eu te vejo Ilusão Fruto do meu desejo Vão da contramão, esqueço a razão Toda vez que eu te vejo Vão da contramão, esqueço a razão Amém.